Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês então? Porque comigo tá... Gente, hoje eu vim fazer um tour pelo meu quarto Então vamos lá, né? Aqui eu vou conversar nessa parte aqui Porque hoje a gente já tá aqui Aqui eu tenho meus brinquedos E nessa peixão Tem muitos livros que tem Casinha Navio Barbie Broca de neve Que eu ganhei de um aniversário Eu tenho aqui Pônei Barbie Mais pônei Oxadinha Caixinha pra botar brinquedos Coisa do shopping Ai, tem muita coisa aqui Tem Barbie falsificada que eu ganhei Não foi de parente Rabuzinha do meu Filho Essa coisinha aqui Vou botar pentezinha Roupinha Roupinha Folha Tem aqui Dora A vantureira Eu também tenho aqui Essas coisas que ganha no Kinder Ovo, né? Essas coisas Né? E aqui Só vou botar isso aqui Rapidão Aqui eu tenho meu ventilador Ó, meu ventilador Não sei se dá pra vocês verem, né? É, bolsas Coisa de botar bola É, boia As coisas É que eu tenho É Uma caixa de sapato A Larissa Manoela Não tem sapato aqui dentro Pra gente Tem aqueles bloquinhos Se brincar de De quem deixar cair a torre Perde Aí tem que pagar um mico Olha só Tem um minuto Do baixo São cinquenta Acho que é alguma coisa Não lembro Não vou lembrar agora Acho que é cinquenta Cinco Cinquenta e dois Por aí Aqui eu tenho fotos Minhas Um calendário meu Tem aqui Foto minha Posso dar mentira Coisa 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 Muitos fotos Aqui eu tenho meu Guardaropá Meu colo Cisarismos aqui Eu tenho minha TV Maquiagem Arco Essas coisas Aqui eu tenho Livros Meu casaco Aqui eu tenho livros Essas coisas aqui Eu tenho aqui Livro da Larissa Manoela Só que não está autografado Tem aqui Coisas Ah, eu tenho aqui Livro do Folclore Eu tenho aqui Da Bela Adormecida Eu tenho dos cinquenta e oito Até o cinquenta Não, do oitenta Até oitenta e oito Da Turma da Mônica Aqui eu tenho meu banquedinho Aqui E aqui eu tenho minha mochila Meu sojo Mochila E aqui eu tenho minha cama A minha cama É isso aqui Minha cama Com todos os meus Monecos De pelucinha Começando daqui Aqui eu tenho o Marshall Chase Quer dizer Chase O Marshall A Minnie Dos Estados Unidos Que eu ganhei A Mônica De aniversário Que eu ganhei De sete anos Tá aqui Com um sapatinho Que não é ideia Ela é sem sapato Aqui eu tenho A minha boneca É grande Que é da Turma da Mônica Aquela lá Que o Chico Bento gosta Gente, não liguem O barulho É porque tá Na hora doa muito sério Aí aqui eu tenho Minha Baby Life Muito fofa Eu tenho outra Dela Não sei se é essa Mônica Não lembro Por quê? Porque eu nunca vi Desenho Não, é a Moranguinho Se ele é a Moranguinho E a Baby Life Fica aqui E eu tenho A Branca de Neve E aqui eu já tenho Tipo Travesseiro Minha boneca Que eu ganhei Quando eu era bebezinha Quando minha mãe Foi enfeitar meu quarto Coração Aqui, gente Eu tenho esse bonequinho Que meu olho Coisa mais fofa Aí eu botei Esse tampão Olha aqui Nele Que eu ganhei Do aniversário Da minha prima De 15 anos E tá escrito assim Nem pense em me acordar A festa da Maria Eduarda Foi demais Tá muito legal Tá muito legal E o da 15 Aí aqui Olha isso Gente Que coisa mais fofa Meu bebezinho Que eu ganhei nos meus 6 anos Ele Aí aqui eu botei Eu botei essa moçadinha aqui Pra ele Pra ficar mais confortável Botei isso aqui nele Depois eu vou botar um paninho Nele Mas é porque tá Meio que calor Ali eu tenho O meu coisa Uma janelinha ali Minha lâmpada E aqui eu venho Pro meu Unicórnio Que liga Gente Meu calendário Já vou Estudar Aqui eu também Tenho Isso aqui Meu Não falta mim De 6 anos Isso aqui Um soldado Eu fiz na escola Já Não sei o que Não Foi já 22 Acho que eu fiz É Eu fiz já 22 Aqui eu tenho mais fotos Olha Eu tenho mais fotos Gente Eu tenho muita foto Tá Agora aqui Eu tenho essa boneca Se você bota Canela Aí nela Tem um bolsinho Aí eu boto Canetas Dourada e preta A caneta não é dourada Tá gente Não é de ouro não Aqui nesse bolsinho No do meio Não tem nada Nesse aqui No último também não tem nada Em cima também não tem nada Só boto Nada aqui Gente aqui eu tenho Minha mesinha Mas tá suja Por quê? Por causa dessa slime aqui Que eu gravei o vídeo Então Ela não consertou ainda Aqui eu tenho Casinha Um cofrinho De aniversário É Aqui Né Meu Aqui aquela caixinha de música Aqui eu boto esmalte Fita A caneta A caneta A caneta Para marcar o calendário E outros dois E outros dois E eu tenho aqui na cadeira Um ioiô Minha cadeirinha A minha coisinha que eu ganhei no sorteio Foi lá da igreja Que eu te amo Que eu te amo Aqui Vou dentro É assim Não sei se é pra botar foto Não sei Aí dentro dela Eu botei uma bolinha Aquela Você ganha assim Que pula Não quer pular Ai ó Essa mesa não dá pra pular No chão que dá Ó Deixa eu mostrar Pronto Eu tenho minha cadeirinha E aqui essa mesa Dá pra abrir Agora Eu tenho aqui meu tênis Da escola Sapato E esse E esse é meu quarto Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Compartilha Com seus amigos E aperte o sininho Nas notificações E tchau tchau Até os próximos vídeos Mua